Tudo bem? A gente vai falar agora que você precisa ser diferente. Se você prestar atenção no mercado hoje, tudo é padronizado, tudo é muito parecido. Os carros são todos iguais, os televisores, os celulares, é tudo muito parecido. E você precisa se destacar, você precisa ser diferente. Por quê? Porque hoje a concorrência é muito grande, tem muitas pessoas inteligentes, tem muitas empresas bem estruturadas. É claro que a gente fala que o mercado é um bolo. Quando você pega um pedaço do bolo, você está tomando esse pedaço de outra empresa. Eu não acredito nisso. E vários teóricos também não acreditam. A gente sabe que o mercado está crescendo. No Brasil, por exemplo, quantas pessoas entraram no mercado de trabalho e começaram a consumir? Então esse bolo realmente está crescendo. Mas de qualquer forma, você tem que sair do padrão. Não só para ser um empreendedor, mas para você ter um produto ou serviço de sucesso. Então é muito interessante que você seja diferente. Pense diferente e que você ofereça o seu produto ou serviço de forma diferente. Exatamente. Às vezes a inovação não é criar um produto novo ou um serviço novo. Às vezes é a forma que você vai oferecer. Às vezes todas as empresas fazem a mesma coisa, oferecem da mesma forma. E no momento que você faz isso de forma diferente, você simplesmente ganha um grande pedaço do mercado. Então é muito interessante que você seja diferente. Que você pense diferente. Porque o que acontece é que você sai da concorrência. A gente tem aquele famoso case do Circo de Solé. Que eles deixaram de ser um circo. Eles pararam de ter animais como atração. E começaram a investir como algo como um teatro. Que eles poderiam cobrar um preço maior. Então eles diminuíram o custo de ter animais e outros tipos de atração. E aumentaram o ganho. Porque o ingresso ficou com um valor maior. Porque ele foi vendido de uma maneira diferente. Como uma peça de teatro que as pessoas já estão acostumadas a pagar mais caro. Então seja diferente. Isso faz uma diferença enorme no mercado. Diferente, diferença. É isso que você tem que fazer. Pessoal, é isso. Muito obrigado.